Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube Pessoal, qual que é o tempo certo para a entidade dizer seu nome, né? Qual que é o tempo certo para o Exu falar quem ele é, qual é o seu nome Qual é o tempo certo da Pomba Gira falar qual é o seu nome, enfim Existe um tempo correto, tempo certo Então pessoal, mais um vídeo aqui no canal Tudo Sobre Umbanda Para quem não me conhece, eu sou o Patrick de Oxóssi, sacerdote de Umbanda Aqui na casa de Axé, Pai João de Eruanda Peço a todos vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações Para não perder o conteúdo Lembrando a todos também que temos vídeos, toda semana temos vídeos Então não perca E outra coisa, ajude também a compartilhar para os seus amigos, nas redes sociais Para aquelas pessoas que também têm a mesma dúvida, tá ok? Primeiramente, pessoal, o nome da entidade não é o mais importante no início da incorporação, não Tá ok? O importante realmente no início é o trabalho que a entidade fará de afinação junto ao médio Que está a acompanhar, é claro Até porque a entidade poderá se identificar com o nome que quiser ao médio Ou nome nenhum, simplesmente isso Muitas pessoas ficam se perguntando quando que a minha entidade vai dizer o nome Quando que a entidade vai falar o nome Até então isso não é tão necessário logo de início Esse é o tempo para que o médio consiga se identificar com a energia da entidade Alguns, quando ouvindo pela primeira vez, não conseguem nem se adaptar com a fala Até o período de adaptação, é claro O médio em desenvolvimento, pessoal, de sua tarefa mediúnica Poderá captar várias entidades Pois sua antena, vamos assim dizer Ainda não se encontra bem ajustada Confundindo ou por isso tenha cautela Tá ok? Não tente forçar as coisas Por que? Assim nenhuma entidade irá dizer que se apropriou de seu corpo De forma a não induzir seu aparelho a canalizar somente a sua vibração Então deu para a gente entender o que? As entidades são sábias e sabem a importância de todas as vibrações Quando a gente coloca na mente, quando o médio coloca na cabeça Que a entidade precisa dar o nome Que ela tem que dar o nome, que ela tem que se identificar Às vezes, isso acaba extrapolando a vibração da entidade E desta maneira, a entidade pode se apresentar como qualquer outra entidade Ou seja, dando um nome falso Tá ok? E desta forma também você pode acabar Captando energias de outras entidades que estejam por perto Tá ok? No caso, no processo inicial do desenvolvimento Muitas entidades de luz se aproximam do médio Como eu falei, ao mesmo tempo Aos pouquinhos, o médio aprende a sintonizar cada uma delas No devido tempo, é claro, com paciência, estudo e dedicação Portanto, é natural médios novatos incorporarem bem suas entidades Mas, no entanto, não saberem seu nome Percebe? Você vê que médios iniciantes incorporam bem as suas entidades Por quê? Porque os médios iniciantes estão vibratórios Eles estão captando cada vez mais as entidades ali no início Então, é muito contraditório, muito ruim Quando o médio quer forçar uma coisa Quer saber demais o nome da entidade Tá ok? O fato de dizer o nome da entidade Denota em sinal de avanço no processo de desenvolvimento Isso é claro Devendo, é claro, ser natural As coisas devem vir sempre ao seu tempo Sem pressa Não devendo ser antecipado Sobre a pena de atrapalhar todo o seu desenvolvimento Neste caso, pessoal A ansiedade A pressa E muitas das vezes a vontade de estar pronto para o atendimento E na maioria das vezes por falhas dos próprios dirigentes Pais e mães de santo O médio se acha pronto Coloca sua entidade acima de outras Acredita que sua entidade é melhor Faz melhor E acontece rápido É nesse caso que acontece A derrocada do médio A caída do médio Pois a soberba dá início à sua derrota A gente tem que entender que nenhuma folha cai da árvore Sem que seja o momento certo Dedique-se Busque conhecimento E procure evoluir cada vez mais Existe até um ditado muito comum Eu acho que é algo muito comum Que acontece com muitos médios iniciantes Que é o famoso sonho Sonhar com a entidade E às vezes acaba se identificando ali Com aquela entidade do sonho Achando que aquela entidade pode ser a sua entidade de trabalho Isso acontece com muitas pessoas sonhando com o Exu E ficam imaginando que trabalham Com aquela entidade que sonhou Com aquele Exu Com aquela pomba de gira que sonhou Pessoal A hora certa A entidade vai dar o nome Você não deve forçar Você não deve apressar E uma das coisas até importantes Que a maioria das vezes Quem faz essa pergunta para a entidade Quem chega e pergunta a entidade Qual o seu nome Quando a pessoa vê que a entidade está preparada Para falar o nome Está firme O médio está firme A entidade está firme Quem vê isso é o dirigente É o pai de santo E a mãe de santo Então se a sua entidade ainda não deu o nome E o pai de santo Ou a mãe de santo Da sua casa Ainda não perguntou o nome Não exigiu Não pediu ponto Nem nada do tipo É sinal que o seu desenvolvimento Está fluindo de forma natural Então procure não forçar as coisas É claro que qualquer dúvida que você tenha Pergunte ao seu pai de santo Ou sua mãe de santo Que eles vão saber te orientar Da forma mais correta possível Ok Mas resumindo Pessoal Não existe a hora certa Para a entidade dar o nome O ideal é que você deixe fluir De forma natural Ok É isso Espero que vocês tenham entendido E gostado desse vídeo Mais uma vez Eu peço para vocês Se inscrevam no canal E deixem sua curtida nesse vídeo Até o próximo vídeo E afé a todos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti